Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Olá, seja bem-vindo ao Expresso de Notícias desta quinta-feira. Saiba agora, direto da redação da Lagoa TV, as principais notícias do país e do mundo. A partir de agora, aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS, poderão se programar para receber metade do 13º salário em agosto. O presidente Jair Bolsonaro assinou a medida provisória que torna a lei esta decisão. Serão liberados R$ 21 bilhões a cerca de 30 milhões de aposentados e pensionistas no final do mês de agosto. Essa antecipação já é feita a funcionários públicos, mas os outros beneficiários do INSS dependiam de decisões de governo que variavam ano a ano. Os valores serão depositados na folha de pagamento dos beneficiários, ou seja, eles não precisarão ir pessoalmente ao banco para sacar o dinheiro. A medida provisória foi assinada pelo presidente Jair Bolsonaro aqui no Palácio do Planalto, prevendo a antecipação de 50% dos benefícios. A medida foi detalhada pelo secretário de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho. Ele destacou que a medida vai aquecer a economia e dar segurança a aposentados e pensionistas e deixará de ser uma política de governo, passando a ser uma política de Estado. Haverá pré-visibilidade para que no futuro os aposentados e pensionistas possam se programar, que terão a garantia legal de que receberão esse adentramento todo mês de agosto. Um projeto de lei sob análise do Congresso prevê a apreensão de armas de fogo que estejam registradas em nome de pessoas envolvidas em caso de violência contra a mulher. Uma medida parecida já está em vigor no Distrito Federal, onde os agentes de segurança pública acusados de agressão contra mulheres têm as armas recolhidas. Em maio deste ano, um policial civil assassinou a ex-namorada dentro do prédio da Secretaria de Educação do Distrito Federal, onde ela trabalhava, e depois se matou com um tiro na cabeça. A vítima já tinha registrado duas ocorrências contra o policial, mas as queixas não impediram que a história terminasse em tragédia. Esse crime motivou o governo do Distrito Federal a editar um decreto, determinando que policiais e agentes de segurança pública suspeitos de agredirem mulheres percam o direito de portar armas de fogo. O GDF já recolheu pelo menos 40 revólveres e pistolas desde a publicação do decreto. O policial fica afastado das ruas, mas ele continua trabalhando, ele muda o foco, ele trabalha no expediente administrativo. Com certeza, a questão da segurança da vítima se sobressai à necessidade de cumprimento dos exercícios da função de um agente de polícia. Se o agressor da vítima possui o porte ou a posse de arma, a gente entende que é uma questão facilitadora. Um relatório publicado pela Organização das Nações Unidas apontou que em 2017, 137 mulheres foram assassinadas por dia em todo o mundo por causa da violência doméstica ou da discriminação de gênero. Foram seis mortes por hora. O Brasil concentrou 40% dos casos de feminicídio na América Latina. Foram 1.133 mortes no país naquele ano. Por isso, um projeto de lei semelhante ao decreto sancionado no Distrito Federal está em tramitação no Congresso. O texto propõe que agressores de mulheres percam o porte e a posse de armas em âmbito nacional, mesmo aqueles que não atuam na segurança pública. O projeto já foi aprovado na Câmara e agora está em análise no Senado Federal. O abrigo das mulheres é uma opção, o apoio psicológico é uma opção, mas a gente também precisa incluir a parte principal do problema, que é o que a gente está fazendo em relação a esses homens autores dessas violências. Agosto é o mês de conscientização sobre a esclerose múltipla. A doença é diagnosticada, em média, aos 30 anos de idade e atinge duas vezes mais mulheres que homens. No Brasil, cerca de 35 mil pessoas têm esclerose múltipla, segundo o Ministério da Saúde. Uma delas é a Ana Paula, por isso ela precisa de apoio para andar. Até escrever é difícil. A pedagoga convive há duas décadas com a doença, mas somente há dois anos recebeu o diagnóstico definitivo. Minha vida inteira mudou. Ela virou de cabeça para baixo depois do diagnóstico. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa, que sempre gostei muito de fazer rapel, trilha, de estar ali no meio dos meios sociais, engajada com as causas, aquela coisa toda. E um belo dia eu acordei e não consegui mais fazer nada disso. A esclerose múltipla atinge o sistema nervoso central. Geralmente afeta jovens e adultos e é mais comum em mulheres. É uma doença autoimune, ou seja, o próprio corpo reage contra a mielina, uma capa de gordura que cobre as células nervosas. Com isso, os impulsos ficam mais lentos e a perda de força e sensibilidade em um ou mais membros. Também provoca formigamentos, dores, dificuldades para enxergar e controlar a urina. Pesquisas indicam que pelo menos 80% da população não sabem o que é a esclerose múltipla. Essa falta de informação dificulta o diagnóstico, já que os sintomas são muito semelhantes aos de outras doenças. Quando tratada desde o início, maiores são as chances de se evitar o agravamento das condições do paciente. Segundo este médico, identificar a doença é difícil porque não há um exame específico para isso. É preciso avaliar vários aspectos da vida do paciente. Ele ainda afirma que há poucos especialistas no assunto. Por isso, o atraso no diagnóstico da esclerose múltipla chega a ser de 5 anos. É muito importante a conscientização, o conhecimento. Isso ajuda o que? A acelerar o diagnóstico. Acelerando-se o diagnóstico, é possível implementar tratamentos de forma precoce, o que vai trazer um resultado muito positivo a longo prazo, vai definir como será o futuro e vai prevenir o maior temor da vida do paciente com esclerose múltipla, que é a incapacidade. As causas da esclerose múltipla ainda são desconhecidas. Não há cura e o tratamento é paliativo, ou seja, apenas reduz as limitações e retarda o avanço da doença. Segundo a Ana Paula, aumentar o conhecimento da população sobre a esclerose ajudaria a reduzir o preconceito e a melhorar o atendimento prestado aos pacientes. As pessoas precisam conhecer a doença para retirar o preconceito. É preciso conhecer a doença para buscar meios de cuidar dela, de tratar, de trazer qualidade de vida a esses pacientes. Este foi o Expresso de Notícias desta quinta-feira. Confira estas e outras notícias no site lagoatv.com.